Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luís do Frizz Popcorn e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma review do novo Apple Air, os fones de ouvido que eu recebi da Transmart. Já adiantando que eu tô muito empolgada pra esse vídeo, eu já venho testando esse fone há umas semanas e hoje eu vou contar pra vocês aqui o que eu tô achando, mas primeiramente vamos de unboxing. Bom, então primeiramente ele vem nessa caixinha super bonitinho, vem super bem embalado e na própria caixa já tem várias e várias informações sobre o fone. E abrindo a caixa a gente consegue ver todos os componentes que já vem com o próprio fone, né? Então o Apple Air é um fone Bluetooth, que é bem empolgante. E na caixa vem o próprio fone, né? Obviamente. Duas pares extras de borrachinha, uma menor e uma maior. É a caixa do fone e uma caixinha com carregador. Então ele vem com um carregador que encaixa na caixinha do fone e a caixinha onde os fones são guardados é essa. Ela é bem bonitinha e basinha, que vem escrito Tronsmart. É preta, tem aí a entrada pro carregador e o botãozinho. Aí, obviamente, tá sem os fones ainda, porque eu não tinha colocado. E ela tem essa luzinha que acende pra indicar o nível de bateria. E coisas do tipo. Bom, e aí, hoje vamos gerar dos fones. Uma coisa muito legal a respeito deles é que eles têm essa região aí de trás, que é touch. Então você consegue controlar vários comandos do fone só encostando o seu dedo. O que fica muito prático. Além dos seis microfones que eles têm ali na frente. E, além disso, obviamente, também vem com manual de instrução. Bom, pessoal, então agora falando do fone de ouvido em si. Eu não sou uma pessoa que super entende dessas tecnologias. Então vocês vão escutar aqui a experiência de uma pessoa leiga. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês a respeito desse fone é sobre o ANC. O que é esse ANC, né? Significa Active Noise Cancellation. Então ele tem um sistema muito, muito bom de cancelamento de ruídos. E você tem três modos nos quais você pode usar. O modo ON, quando você tá com esse cancelamento de ruídos ligado. E eu juro pra vocês, eu nunca usei, nunca testei um fone de ouvido com um cancelamento de ruídos tão bom. É impressionante. Você fica completamente isolado do mundo. Focando só no que você tá escutando, seja sua música, seja uma aula. O que pra mim é ótimo nesse período remoto, né? Onde a gente tá estudando em casa. Quando tá minha família inteira dentro de casa. É incrível simplesmente poder cancelar o ruído externo. E focar só na minha aula. Então eu uso muito esse modo de cancelamento de ruído. Porque realmente eu não escuto praticamente nada. Do que tá ao meu redor. Só o que tá aqui no fone. Mas, pra situações em que você não precisa disso. Você pode só usar o modo OFF. Com o cancelamento de ruído desligado. E aí você não fica completamente isolado do mundo lá fora. E o outro modo de operação que ele tem também é o Ambient Sound. Ou seja, o modo Ambiente. Onde ele basicamente pega o barulho externo e joga pra dentro do seu fone. Além disso, ele também tem incríveis seis microfones. Aqui em cima tem um de feedback. Um de feed forward. E embaixo tem um de falar, né? Propriamente. O que permite também uma... Um cancelamento de ruídos no microfone, né? Na saída, né? De som. O que é ótimo pra quem precisa melhorar a qualidade da saída do áudio. É como, por exemplo, pra quem dá aula. Com mais gente em casa. Eu, quando dou minhas monitorias, eu só uso esse fone pra poder melhorar a qualidade do áudio. Ele tem um chip QCC3046 da Qualcomm. E ele é um TWS+. É, o que é isso, né? True Wireless Stereo. E isso permite uma ótima sincronização de ambos os fones. Ou seja, eles recebem o sinal ao mesmo tempo e não tem delay de um fone pro outro. Ele também tem um Bluetooth de 5.2 e a conectividade é ótima. Além de ser também resistente à água e à poeira. Falando então um pouco sobre bateria. Os fones, a bateria dos fones tem uma duração de 5 horas. Mas você pode amplificar isso em até 4 vezes pra 20 horas, né? Com a caixinha, né? Sem precisar conectar na tomada. Então você consegue fazer até 4 recargas na caixa do fone. E ter 20 horas de bateria. E uma coisa que eu acho o máximo a respeito desses fones é o comando touch. Aqui atrás do fone tem essa região onde você pode tocar assim e mexer em configurações do seu fone. Todos esses comandos já vêm pré-configurados, mas você pode reconfigurar no aplicativo de acordo com as suas preferências. Você pode ligar, desligar, atender e recusar chamadas, aumentar o volume da play, da pause, passar a música. E alternar entre os modos de operação só tocando com o seu dedo na parte de trás do fone. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o site com mais informações sobre a Power e informações de compra também. Até a próxima!